É isso aí galera, começando mais um vídeo pra vocês, aqui é o Michel Teixeira, João Molevade É isso aí o trânsito de sábado aqui em Caneirinhos, né pessoal, estamos indo ali no hipermercado ali Comprar umas folhas A4 ali, acabou as folhas lá da impressora lá Então é isso aí ó, sol quente aí, né, movimento aí bom aí em João Molevade Se inscreve no canal, ativa o sininho, vai deixando muito like, compartilha o vídeo galera Rumo aos 10 mil inscritos, agradecer aí muito a Deus aí pra gente tá aí pessoal Trazendo os conteúdos pra vocês, né, pra vocês tá vendo aí meus vídeos É isso aí pessoal, vai compartilhando os vídeos aí, ajuda aí o canal a acabar de chegar aos 10 mil inscritos Conto com vocês, muito obrigado a todos, né, tamo aí, vamos parar aqui no sinal aqui Esse trânsito aqui ó, tá hoje assim o dia inteiro pessoal, bastante trânsito, né Tá acontecendo aí festas nas cidades vizinhas, né, tem conta de moto hoje em Nova Era Próximo aqui, a 25km daqui, então é pessoal, né, saindo daqui pra lá A gente vindo de lá pra cá, então tá aí, movimento muito bacana aí nesse João Molevade Espero que vocês gostem aí, me vai deixando like Não se esqueça do like galera, não se esqueça, comenta lá o vídeo lá pessoal O pessoal não tá comentando, não tá dando like Não pode esquecer pessoal, pro YouTube entender que vocês estão vendo meus vídeos, né Direcionando os vídeos pra vocês aí, recomendando os vídeos também pessoal E é isso aí, tamo junto, valeu Vamos que vamos chegar lá no hipermercado Tem muita gente ainda pessoal, nos bares, né, daqui de João Molevade Tem um certo movimento em cada lugar E vamos que vamos aqui, curtindo esse sabadão Né, tem excursão hoje também galera A gente vai levar o pessoal aí pra formatura, aqui em Molevade mesmo Né, então vamos andar um pouquinho aí Vamos trabalhando, vamos trabalhando Pode parar né pessoal, tem que pingar um bocado Mas é isso aí Tamo chegando aqui já Então o sol tá muito forte, desculpa aí pessoal Pode tá forscando um pouco a câmera Porque o sol tá de frente pra mim Né, então fica meio complicado aí Mas tamo chegando aí no supermercado Vamos ver se a gente consegue fazer essa compra lá Aí ela passou um cara aí 244 É o que liga Tamo junto Vamos entrar no supermercado Creio que tem um movimento Tá cheio galera Esse supermercado aqui É um dos maiores aqui de João Molevade Então tá cheio galera Já tenho que ir lá pra segundo nível Vamos entrar no estacionamento Vamos achar uma vaga lá pra gente Parar esse carro lá Então já achei uma vaga aqui É isso aí galera Então fica com Deus Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Valeu